Jankenpo Animado apresenta A Raposa e o Castor Episódio de hoje O Equilibrista Episódio de hoje Episódio de hoje E é assim que fica Você põe aqui Abre aqui E olha como que ficou Agora o Homem-Aranha Quando você coloca aqui Coloca aqui Abre aqui E olha como que ficou É agora do outro lado Agora É aqui atrás Agora o Capitão Américo Agora o Capitão Américo E olha como que ficou E olha como que ficou Tchau 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 Vamos lá. Tchau, tchau meus amiguinhos Se vocês gostaram, deixem o like Até a próxima, amiguinhos Tchau, tchau Me peço para o papai e para a mamãe Se inscrever no nosso canal E tchau, tchau, amiguinhos É hora do recado do Corpo Aranha Sou eu Qual é o recado de hoje? Mamãe, dá um conselho para Chapeuzinho Vermelho Sou o mapa, sou o mapa, sou o mapa Antes de saber o recado Você precisa passar para os três desafios Primeiro Descubra onde o Corpo Aranha se escondeu Segundo Ache o caminho certo Terceiro Abra a fechadura Escondido Caminho Fechadura Escondido Caminho Fechadura Escondido Caminho Fechadura Agora você vai Enfrentar o primeiro desafio É hora do desafio Olá, amiguinhos Descubra onde eu estou escondido Oi, eu estou aqui Primeiro desafio Confere Agora restam apenas dois Ache o caminho certo Abra a fechadura Caminho Fechadura Caminho Fechadura Caminho Fechadura Agora você vai Enfrentar o segundo desafio Neste desafio Preciso de um veículo Para percorrer uma estrada Qual devo usar? Um carro Um helicóptero Ou um barco? Correto, amiguinho É hora do desafio Qual caminho devo pegar? Caminho um Dois Ou três Ah, mas cuidado com as armadilhas Ok, vamos nessa Qual caminho devo pegar? Caminho um Dois Ou três Ok, vamos nessa Ok, vamos nessa Segundo desafio Confere Agora restou apenas um Abrir a fechadura Então Enfrente o último desafio Ué, como eu faço para entrar aqui? É hora do desafio Para que eu possa entrar Você precisa descobrir Qual número está faltando Vamos contar? Um Dois Três Quatro O que vem depois do quatro? Isso mesmo O cinco Seis O que vem depois do seis? Isso mesmo O sete Correto Obrigado O que vem depois do seis? O que vem depois do seis? Um Dois O que vem depois do seis? E aí O que vem depois do seis? E aí Vamos lá. E peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal e tchau tchau amiguinhos. E até a próxima.